Bom dia, bom dia, lembramos que o trabalho foi conta dos patrocinadores Motopeças Miranda Motopeças Miranda fica na rua Melquides Borrego, número 34, é o lugar certo de você ir lá e comprar em Motopeças Miranda O atendimento personalizado, você chega lá, fala com o nosso amigo, a organização de Romário, né? Romário Miranda, você vai lá, é bem atendido e tem aquele descontão, você que assiste o canal do Cré-Cré Você fala que assiste o canal do Fala Cré-Cré no canal do Youtube, que ele já dá aquele descontão especial Motopeças Miranda, fica na rua Melquides Borrego, número 34 e também vende em grosso peça, vende a distribuidora Motopeças Miranda Falar com o nosso amigo Romário Miranda, beleza? Também trabalhando por conta do Mercadinho São Luiz, eita Mercadinho, boa organização de Luiz de Gordurinho aqui no Sítio Campinho Entrega a domicílio, Mercadinho São Luiz, é o lugar certo de você comprar e economizar bebidas em gerais Todos os tipos de bebidas, fala com Luiz de Gordurinho aqui no Sítio Campinho E também lembramos que eu trabalho por conta de Zé de Veinha Rações aqui no Sítio Campinho O Sítio Campinho, Zé de Veinha Rações, vendendo com preço bom E agora nova loja, meu amigo, nova loja, corra pra lá Nova loja, novo estabelecimento na Vila Araçá Vendendo com o melhor preço da região O melhor preço da região e do entrocamento de Zé de Sinhozinho com Caetés ali Ele vendendo agora, novo endereço Zé de Veinha Rações, vai lá e comprova os preços dele Vai lá pra você ver o melhor preço que tem na região Zé de Veinha Rações, vendendo rações pra todos os tipos de animais E também trabalho por conta do Espetinho do Vieira Espetinho do Vieira vendendo aquele churrasquinho gostoso Aquele churrasquinho saboroso Sabe na onde? É, lá em frente à Prefeitura Municipal de Caetés Em Meciaria São José Aqui no Sítio Caldeirão do Poço Organização de Zé Golinha, vendendo com preço bom E também lembramos que eu trabalho por conta de Erinaldo Cabelereiro Lá em Caetés, na rua Manuel Isidoro da Silva Aquele corte profissional, aquele corte muito bonito Os cortes de hoje, né? Estão cortando um corte assim meio coisado Erinaldo faz esse corte Erinaldo Cabelereiro na rua Manuel Isidoro Bem próximo do Poço de Léo Peleja E também trabalho por conta de Piscina Santo André É, a Piscina Santo André É o Clube Santo André Lá em Caetés, bem pertinho de você É, e também a serraria do nosso amigo Júnior Vai lá e comprove, beleza? E um abraço no canal do Quequer Se inscreva no canal do Quequer Deixe seu like Deixe seus comentários Estou na fazenda Aqui na fazenda Sete Cascavel Município de Caetés Fazenda Cascavel Onde era de Hermano Broca Vocês podem ver, tem as casas aqui, ó Onde era de Hermano Broca Fazenda Cascavel Você vai lá e comprova, meu amigo Aqui na fazenda Cascavel Tem essa casa aqui, ó Tem essa casa aqui Que era do meu irmão Essa casa daqui Aí você vem aqui Tem mais outras casas aqui, ó É, meu amigo Tem na fazenda Cascavel A fazenda Cascavel, beleza? Tem essa casa aqui Que é do meu irmão João Aqui na fazenda Cascavel Aí aqui tem a fazandinha Tem uns boi aqui Tem umas vacas aqui, beleza? Na fazenda Cascavel Fazenda Cascavel Você vê que tem uns animais aqui, ó Fazenda Cascavel Tá vendo aí, ó Fazenda Cascavel Você vindo pra cá Vai ter duas casas Mais duas casas aqui, ó Onde era de Hermano Broca A casa do meu pai aqui Aí você vem aqui, ó Tem por aqui Tem a casa que era de Hermano Broca Aqui, ó A casa que era de Hermano Broca Quando eu nasci Me criei aqui, ó Fazenda Cascavel Muito obrigado Um abraço a todos vocês No canal do YouTube Se inscreva Deixe seu like Aí você vem pra cá Lá na frente Tem a energia eórica As torres eóricas Lá na frente, tá vendo? Tem a energia eórica Aqui o sol tá batendo no meu rosto Mas dá pra ver E aqui tem uma zaquinha Tem a Fazenda Cascavel Aqui A Fazenda Cascavel É isso aqui mesmo Um abraço a toda a galera Do canal do YouTube Galera do Fala Crecé Fala Crecé Se inscreva Deixe seu like, né? Deixe seu like Na Fazenda Cascavel Um abraço a toda a galera Do canal do YouTube Facebook Aqui é um lugar muito bom Lugar abençoado por Deus Crecé Fotos e filmagens Tecnologia digitais Um abraço a toda a galera Aqui tá meu cachorinho Rec, rec, rec Rec, rec É Tá ali o danadinho pulando Rec Olha Um abraço Bom dia Fique com Deus E até a próxima